Fala galera, Linker aqui mais uma vez para continuarmos Kingdom Hearts Shining of Memories para GBA E no último episódio nós terminamos, rola o Bastion, eu derrotei a Malévola do Dragão E nós também derrotamos o nosso amigo Vexen da Organização 13 e obtivemos mais um cartão O cartão do lado oculto de Sora, o lado das memórias de Sora, não, as memórias do outro lado do coração de Sora Que para quem não jogou os jogos da série não vai entender nada do que está acontecendo Mas para quem já jogou Kingdom Hearts 1 e 2, sabe muito bem o que está acontecendo aqui Mas bem, enquanto isso, vamos agora então para o próximo mundo, que nós não sabemos qual é Eu na verdade, eu já tive esse mundo, porque eu fui fazer um grindzinho básico E eu acabei salvando por cima, mas isso eu percebi há tempo, foi bem rápido Eu só fiz umas três batalhas e eu já lembrei E daí, é, então, só a única coisa é que a primeira cutscene vocês não vão ver e o mundo está destravado O que não é tão ruim assim O nome do mundo é Twilight Town e o resto vocês já devem saber Então vamos lá E estamos em Twilight Town E essa música se chama Lazy Afternos e eu amo ela Mano, eu adoro Lazy Afternos Ah, mas agora está essa outra música que eu não lembro o nome dela agora Que não é tão legal Mas também é boa, é, também é boa, boa, não é naquelas Mas eu prefiro Lazy Afternos, Lazy Afternos é muito boa Eu estava até pensando em colocar a versão original e, cara Nunca peguei essa carta Deixa eu ver que carta Não, que não, caramba Que carta é essa que eu peguei? Uma sala onde qualquer coisa pode acontecer Legal Vamos testar E, mano, como eu amo essa música, velho Como que eu amo essa música? Aqui vai ter basicamente os mesmos inimigos que você encontrava em... Em coisa... Ai, caramba É basicamente os mesmos inimigos que você tinha lá em Traverse Town Porque ela é considerada, assim, uma cidade inicial também É... Twilight Town está para Kingdom Hearts 2 Assim como Traverse Town está para Kingdom Hearts 1, assim, para ter uma ideia Então a diferença é que vai ter os monstros um pouquinho mais fortes Mas vai ter basicamente os mesmos Então, quanto a isso, não tem muito problema Esses aqui são bem fáceis E é muito legal o Ragnarok Só para constar Ragnarok é de show Vai, Ragnarok Pá E eu só acertei um carinha Poxa Isso aqui só dá um ataque normal? Não, eu devia saber disso E aqui tem um Blitz Blitza! Morreu E eu ganhei outro desse cartão Midlane Worlds Eu queria muito saber o que esses cartões Midlane Worlds faz Ah, é, as portas também já estão abertas Porque eu não troquei de andar Então as portas continuam abertas E aqui tem um monstro Bem, inimigo foi derrotado O Imamogoro 9 E, bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá Ou se não eu já testo aqui esse cartão novo que eu ganhei O Midlane Worlds Nunca tinha tirado esse cartão Deve ser um cartão raro Mas eu tirei dois seguidos, então não sei Mas, bem, vamos testar esse Midlane Worlds É um cartão azul, então não deve acontecer coisas ruins Eu espero, né? Bem, aqui nós temos... É, nós temos Hartles Então ele realmente é um cartão Totalmente aleatório E pelo jeito O que eu tirei aqui Foi uma Team in Darkness Porque eu estou lotado de inimigo nessa sala É bom que eu estou fazendo um gradezinho legal Como eu adoro o Ragnarok E ganhamos um Barrel Spider Eu estou ficando com vida baixa Melhor começar a ativar o Oogie Boogie É, realmente Está começando a ficar difícil esse jogo Não está mais toda aquela maciota de sempre, não Muito bem Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá Como o Go Points Ótimo Aí, derrotei Ganhei mais uma Key of Rewards Talvez eu já use nessa sala mesmo O que é muito bom E eu queria falar um negócio para vocês É... Eu queria perguntar se meu microfone Ele está com som muito ruim Eu estou com medo desse vídeo aqui sair meio ruimzinho Em questão do áudio Por causa que eu acho que meu microfone já está meio zoado Eu estou tentando trocar ele Eu estou passando por uns problemas técnicos aqui em casa Mas estou fazendo o possível para tentar trocar ele já Porque esse aqui já está morrendo mesmo E eu queria então já pedir desculpa Caso o vídeo não saia com uma qualidade de áudio muito boa Porque eu estou realmente com medo Eu olho a faixa de áudio A oscilação da voz assim As linhas subindo e descendo muito Me instável, sei lá Está bem diferente de antigamente E eu tenho medo disso Eu tenho medo de realmente ter algum problema Mas então... Mas eu não tenho jeito Eu tenho que gravar É o que tem para janta Então é isso aí Deixa eu... Opa Calma aí, amigo Dá licença, Ragnarok Pá Ragnarok tira muito dano, cara É muito bom o Ragnarok Pá O problema é quando não pega E quando o inimigo fica aí na tela Ah Toma Sai de perto do inimigo Morre Não morreu Agora morreu Ele ganhou um cartão E esse deck aqui Está com algumas coisas erradas Porque eu estava usando ele Para tentar enfrentar o Vaxin É... O... Não o Vaxin que vocês viram O outro Vaxin Tem mais um Então eu vou tirar Esse cartão aqui Ele não me é útil Falando nisso eu tenho muito mais espaço agora Eu fiz um pouquinho de grind Como vocês já sabem Então eu tenho muito mais espaço Eu tenho que ter aqui algumas keyblades mais avançadas Vamos ver É... Eu tenho umas de ser mais aqui Mas... Eu realmente queria uma coisa melhor É... Não vai ter muita coisa boa Eu tenho a Tinkerbell, né? A Tinkerbell é bom para dar uma boa curada Eu vou depois trocar Eu quero tentar conseguir um... Eu quero tentar conseguir um... Como é que fala? Eu quero tentar conseguir um... Holly Mas eu ainda não tenho o Mega Elixir Então não vai dar Tem a Urso Capitão Gunch Não é tão útil assim quanto eu pensei Temos a... Dragon Maleficent Ela é boa porque eu não faço muitas cargas Só que eu estou devendo cartões ainda Mesmo assim Ah... Ah, assim dá certo E eu tenho as duas... As duas Divine Rose Que são keyblades de ataque Violento Mas violento mesmo Deixa eu ver Ah, e essa música é muito linda Como eu amo essa música Eu amo essa música, cara Eu gosto muito dela Ai, Twilight Town Twilight Town Como eu amo Twilight Town Ai, ai, ai Foi mal, pessoal Filins batendo aqui Porque... Essa música é muito linda Enfim Vamos continuar Deixa eu... Eu acho que eu vou tirar esses dois cartões aqui E vou ver se eu adiciono mais alguma outra coisa aqui Pra... Aumentar o meu poder É... Eu posso fazer uma combinação com... Gravit, eu acho Deixa eu ver o que eu tenho disponível aqui Talvez eu corte, tá? Porque realmente o negócio demora Tá, Ragnarok é um comando novo Mas eu já fiz ele Vamos ver Tem o Thunder Rage Que é interessante Que é interessante Faz Lightning Damage É, acho que eu vou colocar um Thunder Rage Acho que dá pra colocar um Thunder Rage Ele vai ficar fraco Porque eu vou usar a Kingdom K Mas... É o que eu posso fazer Vamos lá Um Thunder E dois cartões de Keyblade 1 Eu não tenho nenhum outro 1 Mas eu tenho... Ah, mas eu tenho um Premium Já funciona bem É Devo fazer um Thunder Rage Aí já dá uma coisinha melhor E com a Dragon Malice Ela custa 70 de CP Eu sei que é muito Mas ela vai aumentar o poder dos meus ataques Então isso realmente ajuda bastante Pra finalizar meus inimigos Então vamos enfrentar mais alguns aqui Pra ver o que eu consigo Level Up pra mim Eu vou aumentar dessa vez o HP Porque eu tô começando a sofrer um pouquinho Então acho que é bom aumentar o HP pro 300 Depois eu continuo no CP E... Eu percebi que esse Thunder Rage não é bom Ele... É tipo um raio à distância Você mira onde você vai jogar o raio Ele não fica soltando Elemento de raio em todo mundo Então não vai servir pra mim E a Maleficent Dragon também Ela só funciona com ataques normais Com combinações não aumentam o poder Então... Não vai... É... Então não vai me ajudar Sacrifica a vida do lado de recarga Pra aumentar o poder dos ataques É, não vai servir pra mim Eu pensei que funcionava diferente Em vez disso eu vou colocar Dois Thunders Que vão deixar bem legal as coisas E eu vou ver se eu consigo colocar um Mushu Aqui eu consigo colocar um Mushu? Consigo, consigo colocar um Mushu Eu quero colocar um terceiro Mushu aqui Que eu vou colocar... Ah Vou tirar isso e isso E... Deixa eu ver Eu tô combinando o Mushu com o Ugi Bug, né? Eu passo o Ugi Bug pra baixo E colocar dois raios Um raio E... Cadê o outro raio? Eu deletei? Acho que eu deletei outro raio Bem, deixa eu colocar então Mais um raio Porque eu quero Fica legal E... Daí eu vou colocar um Mushu É Cadê? Mushu Vou colocar um Mushu Daí vai ficar com 897 Fica um tanto bom Beleza, eu fiz algumas alterações aqui Agora eu tô com um Thunder 3 Em vez de colocar só Um ataque de Thunder Raid Que é bem melhor Eu também coloquei Três Mushus E eu coloquei A Tinker Bell Que a Tinker Bell Vai dar uma... Uma melhorada na minha cura Eu ia colocar uma Creeper Plant Mas ela não dava Então ficou essa Vamos continuar aqui então Pra dar mais inimigos Beleza, um cunhão de Ragnarok Sempre ajuda Realmente uma chuva de raios Ficou bem mais forte Do que eu tava anteriormente Vamos fazer de novo Pra vocês verem Thandaga O efeito é bem mais legal Tira bastante dano De todos os inimigos Então é bem útil De todos os magias de nível 3 Eu acho que o Thandaga é melhor Porque ela pega Na tela inteira Então não tem como você errar É muito bom E é forte Usem Thandaga Tenham Thandaga no seu deck Ajuda muito Enfim Deixa eu mandar mais inimigos Mais um inimigo derrotado E eu acho que já tá bom Eu vou passar pra outra sala Vamos ver o que tem pra cá Eu vou usar mais uma vez A Midlane Worlds Que eu gostei dessa carta Eu achei ela bem divertida Interessante de se usar Vamos ver Um baú com Firaga Break Caraca Eu não conheço essa técnica Mas me parece interessante Vamos na olhadinha Esse Fireaga Break Cadê? Firaga Break Firaga Break Aqui Firaga Break Inflige dano de fogo Nos inimigos Na frente de você Com um poderoso ataque Fire, Mushu E qualquer cartão de ataque Ah, eu posso fazer um Firaga Break Eu tenho Eu não tenho o suficiente Mas eu vou ter que me livrar Do meu Flare Breath Eu Flare Breath é muito bom, cara Realmente Mas talvez o Firaga Break Fique melhor Vamos ver Eu vou testar Qual coisa eu troco, né Então eu preciso de um ataque de fogo Cartão de fogo forte E de um Um cartão de ataque Eu vou pegar um Que seja C mais Logicamente, né Então pra poder Melhorar Nosso desempenho Então vamos ver O que eu tenho aqui Firaga Break Vamos testar Mais pra frente E tem uma sala pra baixo Vamos nela E eu adoro essa música Eu já falei que eu amo Essa música Eu amo essa música E aqui Nós temos Mais inimigos Pá Ah, uma Metal Chocobo 1 Nossa Muito ajuda Ajuda muito Só ferrou com a minha carta Agora ela não carrega mais A não ser que eu use Meu Elixir Daí eu Outros 500 Bem, eu acho que pra cá Não vai ter nada Onde eu tenho que ir exatamente Vamos ver É World Map Ah, tá aqui Ah, tem que ir pra cima Eu tô indo pro lugar Totalmente ao contrário, né Só pra variar Bem, talvez aqui Seja Algum lugar interessante De si até Vamos só terminar esse mapa, né Usar mais uma vez A Mildo em Worlds Não dá certo pra usar Usar uma Bounty mesmo Por que não uma Bounty Legal usar uma Bounty Interessante A Bounty ajuda A Bounty é feliz E a Bounty nos dá Um Bambi 3 Eu não uso Bambis Eu uso um Bambi só Mas tudo bem O Bambi ainda é o Bambi O Bambi é fofo Ganhei mais uma Mildo em Worlds E cara Firaga Break é uma técnica muito legal Na boa É legal demais o Firaga Break Ele realmente Ele dá um Slash Explode tudo É muito da hora Eu gostei Eu gostei de Firaga Break Então Vamos subir pra cá Eu peguei um Fon Bambi ali, né Lodge Ai, beleza Conseguimos mais uma técnica E conseguimos outro Premium É legal Tô conseguindo bastante Premium aqui Talvez até sobra espaço Pra uma outra combinação Talvez use um outro Moshu Eu tenho 3 Eu tenho 4 Moshu Se não me engano Bem, se tiver só 3 também Posso colocar um outro Firaga Break Que eu gostei pra caramba Cara, Firaga Break é muito legal Eu tenho que mostrar depois E como é um ataque de fogo Eu acho que ele vai ser útil Contra o chefe Sim, eu não vou Eu vou dar spoiler Nós vamos enfrentar o Vexen de novo Que eu acho que só vai ter isso Nesse mundo, inclusive Como vocês sabem Agora O jogo a partir de agora Tá sendo meio que novo pra mim Tudo bem Que eu manjo de algumas coisas Tudo mais Só que o jogo É totalmente novo agora E Ars Arcanum Pá, 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 pá Tchuk, tchakalakabum Beleza E cross slash mais Pá, pá Errei tudo Legal Beleza Ragnarok Porque Ragnarok é muito legal Muito feliz Pá Tira muita vida Ragnarok de novo Lógico Tchuf E eu vou mostrar pra vocês Só o Firaga Break Pra vocês Dar uma ligada No knife Da técnica Ó isso Pá É muito legal Ele gira a Keyblade E explode A Keyblade explode Na cara do inimigo Cara, isso É muito legal Quem não quer explodir as coisas Na cara dos outros Não é mesmo? É muito legal explodir as coisas Na cara dos outros Bem, então vamos logo pro Vaxin Eu não sei se eu vou enfrentar ele Nesse vídeo Posso talvez até enfrentar ele Nesse vídeo Mas é aqui que eu tenho que ir Eu tô falando demais até Não É... Não Eu tô na parte errada Aqui Não sei se é aqui Acho que é na próxima sala Aqui deve ser Ah, aqui deve ser Kill of Rewards Vamos abrir já É, aqui é Kill of Rewards Por que não? Bem, vamos usar uma Mindle in Worlds Não Eu tenho que ter um cartão Igual a 8 Hum... Eu não vou ter Eu não vou ter um cartão Azul igual a 8 Poxa Chateei Chateei Legal Tá bom então Vamos Bem, conseguimos uma Fairy Arp Premium E quer saber? Vamos enfrentar o Vaxin, vai? Qual o problema? Vamos enfrentar logo o Vaxin nesse vídeo Que eu acho que Twilight e tal já vai acabar Porque é um mapa muito pequeno Eu até me surpreendi Enfim, vamos lá A gente vai chegar aqui na Old Mansion Pra quem conhece Kingdom Hearts 2 Sabe muito bem desse lugar Sora vai ter uma grande conexão com esse lugar Por isso que ele acha que ele já esteve aqui E aqui nós vamos enfrentar a forma upada do Vaxin O verdadeiro Vaxin E esse cara sim é difícil Então vamos tomar cuidado Esse é o Vaxin, Vaxin, Vaxin mesmo Então é isso aí Se preparem Ele vai falar do Rico E vai começar a zombar com o Rico E que todo mundo vai acabar com todo mundo E não sei Enfim, vamos enfrentá-lo Eu vou usar logo um Tandaga Por quê? Porque Tandaga é legal Ah, droga Sim, ele continua com a mesma técnica de antes Então dá pra gente até esperar Ice Needles Cuidado com os Ice Needles Ice Needles é perigosíssimo E sempre me pega Nunca escapo do Ice Needles Eu nunca vi um negócio tão azarado E eu uso um cartão zero Legal Toma o Arzakano Toma Ah, quebrou de novo Vai ficar com esses blizzardizinhos aí da vida É É Beleza Ice Needles Não 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 adianta Não dá pra escapar Ele vai usar calor congelante agora, é? É o quê? Ah, é calor congelante Isso aí só pra escorregar É uma técnica bem besta Para de quebrar minhas combinações Mas eu vou te contar, hein Eu odeio Quando Gente chata Quebra minhas combinações Quer tomar meu blitz? Segura um blitz, então Ah E essa batalha é sempre assim Não tem jeito Porque você vai ter que pegar Twilight e tal sempre por último Então o chefe vai estar sempre nesse mesmo nível de dificuldade Toma um Firaga Break E eu vou usar cura É, eu vou usar cura junto com o Donald Vamos lá Cura E Donald E ele só cura de novo É, valeu Donald E você não recuperou ele Você fez um trabalho excelente E eu vou usar É, gufetou Bem, eu não vou usar esses cartões agora Porque eu quero guardá-los Então eu vou usar sininho Para me recuperar um pouquinho, né? Porque a sininho ajuda E vou recarregar meus cartões Afinal, se eu não usar Eles recarregam sim Então isso dá uma ajuda muito boa Eu uso ele só quando eu precisar Opa, Ice Needles Ice Needles Olha as Ice Needles Sai E escapei Às vezes dá para escapar Stop Raid Por que eu usei Stop Raid? Ah, caramba Arsar Cannon Toma, toma Ah Você está começando a ficar muito atrevido Meu amiguinho Vex E por que você tem voz de mulher? Isso é uma coisa que me deixa intrigado Por que você tem voz de mulher? E por que você continua quebrando meus cartões? Hein? Criatura Deixa eu carregar de novo Para Toma Ai Pelo menos o trovão faz dano nele Pensei que não fizesse Opa Tá bom Já entendi Você vai ficar com essa frescura De colocar gelo no chão Para poder fazer ele escorregar Né? Morre logo Você não é bom Vexen Você não é bom Você é um lixo Eu vou ganhar de você Você sabe que eu vou ganhar de você Minha combinação é mais forte que a sua Por enquanto Eles vão elixir Ai, ai, ai E flamma Chamas de gelo Eu devia ter quebrado o elixir dele Mas eu fui burro Ah, ele me congelou Não, 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 não morre Morre não, morre não Morre não, Sora Deixa eu me recuperar até Olha, eu uso auto life ainda Caramba Esse cara tem auto life Isso é nível alto, hein? O cara agora mostrou que tem nível Usar um auto life É só pra quem pode Beleza Toma aqui uns daninhos, uma curinha pra mim Eu ainda não vou usar vocês Meus itens queridos, porque vocês podem ser úteis Vamos tacar de novo Com thunder raid Por que não? Thunder raid é útil Não tira muito dano, mas ajuda Droga, ele quebrou minha combinação Ice needles Ice needles, me pegou É, não tinha como escapar Não tinha como Deixa eu te acertar Isso, e eu não me curo Pega um cartão Os cartões deles são praticamente tudo magia Isso que eu acho incrível Ice No, escapei Eu me joguei no espinho Eu não sei se foi burrice ou o que Mas eu me joguei no espinho Donald, faz um dano de fogo A não ser que ele quebre com o seu cartão Cartão zero, né? Mas tudo bem, já tirei metade da vida dele E eu ainda tenho uma carga toda De cartões me esperando E a meta do chocobo tira muito dano Também Ah é, deixa eu usar a sininho Pra me dar uma recuperadinha, né? Ela sempre ajuda E atacar com mais Dois cartões Goofy e Opa Ah, ele quebrou Bem na hora Filho da mãe Beleza Vamos usar com cuidado E usar Ah, não! Eu usei meu elixir Burro Mas tudo bem Eu vou recuperar o elixir, não vou? Eu acho que eu vou recuperar o elixir Você não pode quebrar essa combinação Vou ter que tomar cuidado Pra ele não quebrar Eu usou freeze Ah, beleza Vai, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra Isso, não quebrou Agora tem minhas técnicas de volta Toma o meu tandaga Que ele quebrou E eu não devia estar usando combinações agora, né? Porque isso vai gastar meus cartões mais rápido Mas eu preciso acabar com ele Ai Arzarkia não Toma, toma, toma Isso Consegui fazer algum daninho Não Por que você não teletransportou, Cloud? Cloud, teleporta, mano Teleporte, velho Droga, meu Ragnarok é muito fraco Não dá pra acertar com o Ragnarok, é muito fraco Bem, Blitz dá Com Blitz dá Eu vou parar de usar esses cartões Senão eu vou acabar me ferrando Vou deixar o Sininho pra recuperar um pouquinho, né? E deixa eu atacar normalmente Senão eu vou perder todos os meus cartões E ainda vai sobrar a vida dele Opa Cuidado com o Freeze Eu tenho que parar com essa mania E deixar o meu Firaga Break Você quer acabar com essa técnica? Toma, Firaga Break Vou usar Ice Burn, vai Não tenho tanto medo de Ice Burn, cara Deixa eu me recuperar aqui E eu não recuperei meu Elixir, eu acho Beleza, escapa Espera sumir E Thunder Usa o Thunder no lugar certo, Soria Por favor Droga, ele escapou Ai, dano Dano Isso é o que? Ice Burn Cara, para de usar Ice Burn Você não tem muito futuro usando essa técnica, sabe? Stop só pela zoeira, né? Porque não funciona E, caramba, o Vexen tá mais forte Acabei de constatar que o Vexen tá um pouquinho mais forte Tá, vou usar o que? Ice Needles? Ah, Ice Burn Eu rio na cara desse Ice Burn Se bem que ele tá começando a pegar numa área mais expressiva já Tô ficando com medo disso Quantos Elixires esse cara ainda tem? Meu Deus Ele não para dos Elixires Ah! Ô criatura desgraçada Sininho Me ajuda Ice Needles Tudo bem Ah, eu gastei minha sininha Ah, meu, eu tenho o Bambi Ah, eu posso fazer outro Gifted Miracle aqui Só tenho que usar na hora certa Porque senão eu vou me ferrar E por que usar agora, né? É verdade Por que usar agora? Vou usar uma cura Porque ele quebrou minha cura, né? Outro Ice Needles Ah! Tá legal Não vai ter jeito Eu vou ter que usar Só usar esse Ice Needles aí, por favor Obrigado Não vai me matar mesmo E daí eu... Ah! Eu quebrei a minha técnica mais poderosa Eu fiz a maior besteira da minha vida Tá, vou usar essas três logo aqui então E ele quebrou de novo Com Ice Burn Nossa, ele quebrou com Ice Burn Lizard e Sininho Por quê? Porque não faz sentido E eu tenho que recuperar a vida Vai, Sininho Cura a minha vida, Sininho Valeu, Sininho Vamos ver Agora eu tenho um Tandaga Ajuda Tandara, né? Tandaga não Tandara já é bom Ele tá com pouco HP E eu tenho um Mushu aqui E o Mushu é dano Ah, mas ele quebrou o Mushu, droga Stop não vira nada Para com essas graças de stop Ah, não Aqui pra baixo Não dá pra ir Eu tenho que pegar ele por trás Isso que é o problema O Amizade Eu tenho que enfiar aqui Blade por trás Beleza Tá empatado E eu tenho a Sininho comigo Para usar esse... Para usar esse Needles Ai Sininho me cura Valeu, Sininho Te amo Sua linda Thunder Dano Ah, quebrou Tudo bem Vou fazer esse stop logo Porque ele não é útil pra mim E vai quebrar meu combo Ah Me deixa de bater Ice Burn Ele tem Out Life ainda, véi E eu nem sei como esse Out Life vai funcionar Ele pode me ferrar feio Se ele recuperar toda a vida Ou uma barra de vida Eu tô ferrado Não era pra eu estar ferrado Se não tivesse gastado aquele ataque Né, mas Ah Toda vez que ele deixa a guarda aberta Eu acho que eu posso atacar Mas eu não posso Inferno Sininho me cura Ainda bem que eu coloquei o Sininho no meu deck Ainda bem mesmo Vem, Vexen Pô, Vexen Me deixa de bater Para com essas combinações Idiota Me deixa Te Bater Olha Ele não dá brecha E tem esse escudo idiota ainda Não Deixa eu me curar com o Sininho Não, não Freeze não Vem com essa história de Freeze não Ele que Como que ele dá guarda, mano Incrível Ice Needles Ice Needles Ai, que legal Como eu odeio esse Ice Needles Mano, ele tá com pouca vida E eu tô sobrevivendo só com a Sininho E eu acho que ela não tem mais ela Ah não, tem ela ainda sim Só não posso deixar ele quebrar a Sininho Senão acabou Aliás, ele pode quebrar a Sininho Porque eu tô só usando ela Opa Tá com pouca vida Beleza Ele só cobrou Ah, só metade da vida Tudo bem Então ainda dá pra matar Dá Se eu não cometer besteira Né Se eu não cometer besteira Cura a Sininho Mano, a Sininho tá sendo minha salva-vidas aqui Não, metade de uma barra de vida Tá bom Você entendeu, né Ai, não Para de me atacar Tá, vou usar o que? Ice Needles Ah, eu odeio esse ataque de Ice Needles, véi É o ataque mais desgraçado que ele tem Tá, cura Tudo bem, eu não ligo Pode usar o seu Ice Burn Agora eu uso um ataque normal Agora eu uso um ataque normal Isso Deixa eu te bater Isso Foi um ataque fraco? Foi, mas serviu Opa Não Vem com esse escudinho Com esse escudinho idiota, não Esse escudinho Seu filho da mãe Seu covarde Fica se escondendo atrás desse escudo Fica se escondendo atrás desse escudo Usa logo seu Ice Burn Suas cartas estão acabando As minhas também Mas eu ainda tenho uma esperança E você não tem nada Ai, tá Você tem cartões E tem poder Muito poder E eu tenho cura Valeu, Sininho Tinkerbell Eu te amo, Tinkerbell Ai, toma Idiota Idiota A Tinkerbell ia dar comigo aqui A Tinkerbell é a minha salvação Mano do céu Se não fosse o Tinkerbell Toma Toma E Tá bom Cuidado, agora Quebra aí essa Tinkerbell Cura Não, zero Carrega, 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 carrega Ai, não tem a Sininho comigo A Sininho ainda vai me ajudar aqui A Sininho é a minha amiga Cuidado Ai Droga Vexing Toma Toma Stop Por que eu guardo esse stop comigo ainda? Beleza, matei Caraca, mano Caraca Esse Vexing foi difícil demais E acho que é a única vez que eu vou ganhar um cartão Eu vou ganhar o cartão do Vexing? Caraca, acho que é a única vez que eu vou ganhar um cartão de um De um De um nobody Cartão preto Cartão preto de um nobody Enfim, eu vou aumentar a CP Porque eu quero ficar nos mil E mil de CP vai ser legal Caraca, mano Você é louco Eu derrotei o Vexing Ah, tanto quanto a força Estou a merce de suas memórias Você é perigoso Você deve ser exterminado E Ótimo Apenas devolvo a Rico Devolveram O garoto nem tá aqui Isso aqui são só memórias Isso é idiota Na minha é uma garota que não existe Você tem que ir atrás do Marluxa E Beleza Ele contou coisa que ele não devia E morreu Axel Desculpe, Soria Mas ele não pode participar mais da organização Por quê? Porque você quebrou as regras Você falou demais Não, eu não fiz isso Sim, você fez, Vexing Você fez o que não devia E se ferrou Piedade, Axel Não, não vou ter piedade Agora você vai ver Pá E claro, não mostra nada, né? Mostrou só um slash Assim, sem sangue Sem fogo Sem nada O cara só caiu no chão Morreu e desapareceu Parabéns Um neve morto Oh Neve Tô com o Mega Membro Network na cabeça Enfim É isso aí É mesmo Só tem isso no mundo E esse foi Twilight Town, pessoas Sim, eu resolvi fazer tudo num vídeo só Porque é mais rápido Eu até ia separar em dois Mas, sei lá É, melhor assim Enfim Nossa deck tá um pouco melhor agora Temos mais espaço pra CP depois Mas eu vou terminar essa parte aqui Porque eu não tô com tempo pra história Então é isso, pessoal Obrigado a todos que me acompanhar daqui E é isso Aqui é o Linker Eu vou ficando por aqui E tchau 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 Tchau